Com prêmios de até 400 mil reais. Para participar do sorteio, basta cadastrar no site mfgoiana.cfaz.gov.gov.br barra site e ao somar 100 reais em compras, é gerado um bilhete eletrônico. Paulo Henrique Santos, Paraná de Brasil, Central AM e RPC-FM. 7 horas e 59 minutos, o novo boletim médico do autor, do ator Paulo Gustavo, foi divulgado pela assessoria de imprensa do ator. O documento diz que o estado de Paulo ainda é grave, mas que ele segue apresentando melhora. Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, tem alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos, diz um trecho do boletim. 8 horas em conto, estamos encerrando mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Paulo Henrique Santos. Redação e edição, Adam Nendes e S. Santana. Direção de estúdio, Carente Vanderlei. Chefs de reportagem, Ione Chagas e Vanessa Violi. Operação de áudio, em Central Técnica, Eduardo Farias. Conderação de jornalismo, Débora Orcida. Diretor de telerádio e difusão, Rafael Vasconcelos. E presidente da agência Brasil-Seral, Reginaldo Júlio. Mundo em Sua Casa, eu fico por aqui. A todos uma excelente terça-feira. E amanhã, Mundo em Sua Casa está de volta, 7 horas em conto. E amanhã, Mundo em Sua Casa, informação, opinião, credibilidade. De segunda a sábado, 7 da manhã, na RDC, FM 90,1, AM 1270. Agência Brasil Central, agora a integração é total. A maior inovação do jornalismo. Ousadia. Seriedade. Opinião. E muito debate. Aconteceu em Goiás, no Brasil e no mundo. A vida pode mudar. A Brasil Central, no meio, rádio, TV e internet. Para levar até você informação de verdade. Michel Bento e Rafael Vasconcelos, com o melhor time de comentaristas, ouvindo todos os seus lados. Inclusive você. A maior equipe de jornalismo. Se em Goiás. Se não é equipe técnica.